Tudo vai dar certo com certeza Foi assim, cantando os hits que o consagraram nas paradas de sucesso, que Paulinho Paixão fez uma participação no programa Botequim do Povo, aqui da TV Guanaré. Com um misto de forró, brega e sertanejo, ele deu seu recado e falou da satisfação em poder voltar a Caxias com um novo trabalho. A expectativa é de cantar o amor para esse povo maravilhoso aqui de Caxias. É a segunda vez aqui, a nossa volta aqui, graças a Deus. Depois da nossa recuperação, a gente está de volta aos palcos e dizer muito obrigado a esse povo maravilhoso aqui de Caxias. Durante o programa apresentado por Augusto Neto, Paulinho Paixão interagiu com o telespectador e os demais convidados. Obrigado Augusto e obrigado a todos que fazem a TV Guanaré, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Romântico nato, Paulinho Paixão afirma que 90% das suas letras falam de amor. E foi nesse ritmo que ele ficou conhecido como o Rei do Coladinho. Amém.